Música O Grande Lago é o maior confinamento da América Latina. Nós temos instalado aqui 75 mil bois estáticos, tem potencial de abate de 180 mil animais por ano e tem uma recria de 30 mil animais em torno do confinamento e esse ano abatemos 55 mil com o quadro de 96 funcionários. Música A gente tem um grande foco na recria, porque a recria é a base do confinamento, então a gente busca a maior performance possível na recria usando o máximo de tecnologia possível, trabalhando aqui com 13 mil e 500 hectares ao redor do confinamento. Então esses 30 mil animais a gente busca um ganho acima de 800 gramas por dia. A gente tem conseguido, no ano passado chegamos a 798 gramas. Esse ano a gente quer dar mais um passo em tecnologia, em performance e em ingestão para chegar a mais de 800 gramas. A gente compra animais de 18 meses, passa com ele aí 8 meses no pasto, confina 120 dias e abatemos. Então todos os nossos animais só abaixam 30 meses no abate. O boi, ele é o principal insumo dentro do nosso processo de produção, né? Então essa fase da recria, para ele chegar com uma carcaça de qualidade no confinamento, ela é muito importante. Na seca, o suplemento, ele vem compensar uma parte da nutrição que o pasto já não oferece. Então essa que é a importância da gente trabalhar com produtos de boa qualidade que possam garantir a nutrição adequada para os animais. A gente vê os anos em prova desde 2017, a gente percebeu um ganho de até uma rouba a mais por animal por ciclo. Então o Zimprova, ele foi desenvolvido pelo Elanco, pensando no mercado brasileiro. Isso porque ele é um aditivo que a gente pode incluir no suplemento de baixo consumo, como um sal mineral, sem impactar o consumo desse suplemento. Isso é uma ferramenta extremamente importante para o nosso mercado, do ponto de vista que a gente pode garantir maior eficiência para os animais que estão a pasto, que é a grande parte da população bovina no Brasil. Os nossos estudos demonstram um ganho de peso de 80 a 100 gramas por animal dia a mais. E esses resultados são muito consistentes, tanto nas águas quanto nas secas. Então como a gente tem observado, tanto no campo quanto nos estudos, é um ganho de 15 a 20% em cima de ganho de peso. Os efeitos principais desse produto no animal, nós temos mais de 20 experimentos já realizados, tanto com o bovino como com o bovino. Aumenta a produção de ácidos gástricos de cadeia curta no rumo, vai fornecer mais energia para o animal. O animal ficando mais eficiente energeticamente, vai refletir no ganho de peso. O ganho de peso, tanto nas secas e nas águas, variou de 80 e pouco, 82 gramas por dia, até 103 gramas por dia. A confiança que nós temos no produto, nessa molécula, é grande porque todos os trabalhos que nós fizemos nos deu essa confiança. A gente já sabe que é um produto que funciona, não tem mais dúvida com relação a isso. A gente pretende ser cada vez mais a melhor opção de confinamento do mercado no estado de Goiás. Isso tem se consolidado ano após ano. Nós temos um crescimento anual desde o início da operação da agropecuária Grande Lago, na casa dos seus 30%, 40% por ano. E a gente só consegue esse resultado porque nós trabalhamos com produtos de alta qualidade, associados com um manejo bem feito, com uma equipe bem capacitada, com uma estrutura bem projetada, e que nos permite explorar o máximo potencial dos animais e dos insumos que nós trabalhamos. Hoje a gente vê uma tendência muito forte pela intensificação. Todo, qualquer sistema que eu possa garantir que esse animal seja mais eficiente. Então, que eu consiga produzir mais com menos recursos naturais. E quando a gente trabalha com os em prova, que é um aditivo que vai melhorar a eficiência energética, eu consigo isso, do ponto de vista que o meu animal vai precisar comer a mesma coisa para produzir mais. Então, ele é um animal mais eficiente para o sistema como um todo. É um animal mais eficiente para o sistema como um todo.